E sobre a FPE e ICMS, é um problema sem solução, senador? É um problema que exige uma participação ativa, eficiente e competente do Poder Executivo. É um presidencialismo forte. E no presidencialismo, a presidência da República se ausentando desse debate alimenta as contradições regionais. Os interesses regionais se conflitam, e há necessidade da interferência do Poder Executivo como gestor dessas diferenças. E não tem ocorrido isso. Há uma tentativa de se fazer reforma fatiadamente, há prestações, e isso dificulta o consenso. A questão é que cabe ao Executivo ceder mais, porque ele concentra recursos demasiadamente. Então, não tem interesse em reforma. O Executivo age de forma egoísta, oportunista. Se pensasse, se tivesse visão de longo prazo, visão estratégica de futuro, o Executivo lideraria uma reforma tributária, reduzindo a carga tributária, impulsionando o crescimento econômico e arrecadando mais, sem onerar tanto o contribuinte. Obrigado. 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 Obrigado.